Amor, fecha a janela pra gente dormir. Amor, eu comi demais no restaurante. Deixa eu ficar um pouco com a janela aberta. Eu já fecho. Não, boa noite. Morca, o café está pronto. Não, eu já peguei. Morca, eu já peguei. Por que tu parou a janela? 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 Eu não sei. Onde é que tu parou a janela? Eu não sei. Amor, eu não sei. A gente estava juntos o tempo todo. Isso é uma brincadeira. Não, não é. Você perde uma janela assim? Amor, a gente acordou agora. Eu fui dormindo com ela. Tu foi pra outro lugar com ela. Quando eu fui dormindo, tu foi lá? Para, amor. Ai, para tu. Como assim? Calma, calma. O que a gente fez hoje? A gente fez um monte de coisa. Tudo deve ter feito mais ainda, né? Eu não sei o que eu faço. Aquele indignança. Imagina, a Carol está indignada com ele. Mas eu sei que hoje a gente veio de carro. Fazer um monte de coisa. Tipo, eu sou numa estratégia. Olha só, tu tem que me ajudar a encontrar. Eu não estou brincando. É sério? Olha, João, quando a gente foi naquele lugar, que eu encontro a gente amassado ainda. Tá, meu criança? Eu não sei. Eu vou roubar tanto o tamanho. Tudo bem. Tudo bem, Florating vai já estar seu alcanço. Ah, Dionxa, o meu raisão. A última teoria dele de onde pode estar a aliança que ele perdeu A gente está em Mordo, na região do Senhor dos Anéis No vulcão onde o anel foi forjado e destruído Diz a mística aqui que o Sméagol Ele rouba a aliança das pessoas Coitadinho, e ele roubou e foi para o vulcão Coitadinho, tu vai ter que andar comigo 8 horas Eu vou ter que fazer uma trilha agora de 8 horas Para procurar a tal da aliança que o tal do Sméagol do Senhor dos Anéis É real, quem conhece o Senhor dos Anéis sabe o que eu estou falando Quem conhece aí desse lado e viu o Senhor dos Anéis Boy Precious A gente vai fazer parte do próximo filme do Senhor dos Anéis Então tá, nós vamos caminhar amanhã e tu vai comigo A gente vai encontrar a minha aliança e foi o safadinho que roubou Ou seja, vai ter continuação A gente vai encontrar a minha aliança e foi 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 Obrigado.